Você, assim como eu, é do tipo de pessoa que, quanto mais conhece os humanos, mais ama os animais. Vez ou outra, a gente se depara com situações onde humanos, provavelmente sem coração, fazem covardias ou simplesmente abandonam seus animais de estimação. Felizmente, assim como existem pessoas ruins que maltratam os animais, também existem as boas, que acabam salvando vidas de animais indefesos. E é pensando nesses casos que a gente resolveu fazer esse vídeo. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Esse cachorrinho aí da foto, você acha que ele conseguiu sobreviver? Será que depois de chegar a esse estado lamentável, esse cão driblou à morte? Era a véspera de Natal de 2017, quando uma mulher chamada Pia, que é louca por animais, estava andando pelas ruas de Buenos Aires, quando avistou uma cena que partiu seu coração. Era um cachorro, que parecia lutar para estar vivo. O cão estava desnutrido, com fome, e sua aparência indicava que ele estava literalmente só pele e osso. Eu aposto que muitas pessoas, inclusive alguns de vocês, não fariam nada diante de uma situação como essa. Só que Pia, como eu citei, é uma mulher apaixonada por animais. E vendo que o cachorro estava fraco e com um corpo repleto de feridas, resolveu ajudá-lo. Mas vocês não têm ideia de como a situação era séria. Por um bom tempo, Pia achou que o cãozinho não iria sobreviver. Abraçado ao animal, ela o levou até um veterinário, que depois de medicá-lo, disse que precisaria esperar alguns dias para saber se o animal iria reagir. Dois dias depois do resgate, o cachorro foi liberado, e Pia pôde levá-lo para casa, onde passou a dar muito amor e cuidado ao bichinho. Nos primeiros dias, o cão se negava a comer, o que deixou a mulher assustada. Mas Hércules, o nome escolhido para o cão, fez jus ao seu nome e conseguiu reagir. Com o tempo, ele foi ficando cada vez mais forte, e algumas semanas depois de ter sido resgatado, Hércules finalmente apresentou algumas melhorias consideráveis. Um dia, Hércules se sentiu forte o suficiente para se levantar e caminhar, o que fez Pia se emocionar. Quatro meses depois, Hércules estava irreconhecível. Dá para imaginar que esse cachorro se tornou este aqui? Ele estava feliz, dava para ver na cara que estava sendo tratado com muito amor e carinho. O pelo estava grande, as feridas tinham se fechado, e Hércules tinha até ganhado alguns quilos. Felizmente, Hércules e Pia se deram muito bem, e um passou a ser o companheiro do outro. Uma história triste, mas que teve um final feliz. Em um outro caso, aconteceu algo ainda mais grave com o cachorro, também na Argentina. O animal foi encontrado com o corpo coberto por piche, aquela substância preta que é usada para selante de asfalto. Mas, como eu disse, ainda existe muita gente boa nesse mundo. O cão foi resgatado por um grupo chamado ONG Projeto Quatro Patas, que com muito trabalho, amor e dedicação, levou incríveis nove horas para retirar todo o piche do animal. Eles precisaram de 50 litros de azeite e de banhos com detergente para retirar todo o piche. Só que, quando o encontraram, ninguém sabia se o cachorro tinha caído no reservatório de piche ou se ele tinha sido vítima de pessoas ruins. Eu prefiro acreditar que foi um acidente. A boa notícia é que Aloé, como foi batizado pelos socorristas, conseguiu sobreviver. Aloé tinha sido encontrado por moradores locais, depois que viram outros cachorros latindo, como se quisesse chamar atenção para o que estava acontecendo. Segundo a própria ONG, relatou nas redes sociais, Aloé estava preso no chão e petrificado. 100% do seu corpo estava endurecido. Boca, olhos, ouvidos, tudo. Ficamos chocados? Nunca havíamos estado diante de um animal nessas condições. O caso aconteceu no começo de fevereiro. Sabemos que Aloé foi colocado para adoção, mas não conseguimos descobrir se ele encontrou um novo lar. Ah, triste essas histórias. O que mais me deixa chocado é que tem grandes chances desses animais terem ficado assim por consequência da ação dos humanos. Mas, enfim, vamos continuar o nosso vídeo. O curioso é que, no mês passado, ainda houve dois casos de cães que foram resgatados em situações bizarras. Um deles foi aqui no Brasil, na cidade de Balneário Rincão, a poucos quilômetros de Florianópolis. Só que, neste caso, a gente pode dar todos os méritos para uma cadela. O fato aconteceu no último dia de fevereiro, quando a Organização Protetora de Animais, através de um voluntário que passava pelo local, ouviu o barulho de uma cadelinha. E isso chamou sua atenção. Ele, então, avistou uma cadela cavando um buraco. E, quando se aproximou, viu que, na verdade, ela estava tentando salvar a vida de outro cachorro. Quando o voluntário chegou um pouco mais perto, ele viu um pedacinho do focinho na terra. Sim, o cachorro tinha sido enterrado vivo. O voluntário correu para pedir ajuda e, usando ferramentas, conseguiram cavar e resgatar o animal. O cão, que já estava desidratado, foi levado para o canil da organização, onde recebeu os devidos cuidados. Agora, eu te pergunto, quem teria coragem de enterrar um cachorro vivo? Alguns dias antes, o cachorro de uma propriedade rural, no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, fez uma aparição inusitada. Os donos da propriedade começaram a escutar o latido do cachorro. Mas não conseguiam descobrir de onde vinha. Até que, de alguma maneira, eles perceberam que o som, na verdade, vinha debaixo da terra. Como assim? Será que o cachorro tinha morrido e latia das profundezas do inferno? Não exatamente do inferno. Mas ele latia das profundezas do solo. Henry, o cachorro, começou a perseguir alguns coelhos. E durante a perseguição, ele acabou entrando em um lugar onde um carro tinha sido enterrado. Na verdade, ninguém da propriedade tinha conhecimento sobre esse carro enterrado. Então, para eles, foi surpresa tanto o cachorro estar lá, quanto o carro. Para encontrar os latidos do além, a família contou com a ajuda dos bombeiros, que fizeram um bom trabalho para retirar o cão de baixo da terra. Quando a gente acha que já viu de tudo, aparece em cada história. Em alguns casos, não são os humanos que fizeram covardia com os cachorros, pois eles também se metem em encrencas. Em abril do ano passado, a equipe de uma plataforma de petróleo resgatou um cachorrinho que estava em alto mar. O problema é que, além de ele estar em alto mar, ele estava a incríveis 220 quilômetros da costa da Tailândia. Agora me diga uma coisa. Como esse cão foi parar lá? A equipe do petroleiro acredita que ele deve ter caído de algum barco. Quando avistado, o cachorro estava nadando em direção à plataforma e a equipe usou uma corda para resgatá-lo. Depois de ser analisado por um veterinário, foi constatado que ele estava muito bem. O cão foi encaminhado a uma entidade de proteção de animais para ser adotado e ganhou o nome de sobrevivente. Esse caso que eu vou contar também pode partir seu coração. Muito se fala sobre as belezas da ilha de Bali. Mas o que pouca gente sabe é que o local tem um problema sério com a quantidade de cães na rua. Bali é conhecida por sua fé hindu e uma figura importante na crença hindu é um rei que se aproximou do céu com seu cachorro. Por causa disso, existe a crença comum entre os muitos hindus que moram lá de que cuidar ou adotar cães também pode abrir caminho para o céu. Mas não foi isso que aconteceu com um husky siberiano que foi encontrado na rua. Todo machucado, extremamente desnutrido. Na verdade, ele estava em um estado tão deplorável que ninguém percebeu que se tratava de um husky siberiano. Esse cachorro foi encontrado por Rico Soegiarto, um jovem que disse que o cachorro estava tão, mas tão magro que dava para contar as costelas dele. Felizmente, Rico deu uma segunda chance para o cão. Ele deu cuidado, carinho para o animal e conforme o tempo passava, o cachorro ia mostrando toda a sua beleza. Rico compartilhou nas redes sociais toda a trajetória de Hope, como foi chamado. Depois de alguns meses, Hope estava completamente recuperado, saudável e com um pelo brilhante. Só de olhar para os dois, dá para ver nos olhos de Hope o quanto ele ama Rico. Olha, como eu disse no começo do vídeo, existem as pessoas que maltratam os animais e as que cuidam. Eu, particularmente, acho que são as pessoas que cuidam dos animais que me faz ainda ter fé na humanidade. E você? Conhece alguma história emocionante sobre resgate de cachorro? Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.